Então, qual vai ser a ideia? A interface, geralmente, vai ser um arquivo .h. Na verdade, o que a gente chama de interface é justamente essa parte que ambos vão trabalhar. Quer dizer, quem fez a pilha, nesse caso, vai criar uma interface para a pilha, que vai ser empilhar, desempilhar, incluir, remover, como quiserem chamar. Push and pop, vocês vão ver. Push, pop. Então, eu vou começar criando a interface. Eu vou pensar na interface primeiro, e depois eu vou pensar na implementação. E a interface vai ser um arquivo .h. Então, eu vou chamar de pilha. Pilha.h. A interface é o push e o pop, que é o incluir e remover. O incluir não retorna nada. Vamos chamar de inglês push. Aí, eu tenho que passar o número. Vamos dizer que é uma pilha de inteiros. x, int x. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um ponto e vírgula aqui. Eu não vou implementar a função agora. Eu só digo qual é o protótipo dela. Em programação em C, o que é protótipo de uma função? O protótipo de uma função é essa primeira linha da função. Ela diz quais são as variáveis de entrada, e qual vai ser a variável de saída, que não tem nenhuma. E eu vou ter uma outra função que é... Ela retorna, ela retira uma coisa, o pop. E ela não recebe parâmetro nenhum. E pronto. Isso é a minha interface. Isso aqui eu vou salvar. Esse é o meu arquivo pilha.h. Vamos deixar assim por enquanto. Depois eu vou voltar aqui e vou mexer em outras coisas. Mas assim, o básico mesmo seria isso aqui. Isso aqui não diz como é que implementa, não diz o que faz o push, o que faz o pop. Ele só diz o que ele precisa receber como variável de entrada e o que vai retornar. E aqui o que ele recebe como entrada e o que ele retorna. Então o push não retorna nada, ele recebe um inteiro. E o pop não recebe nada e ele retorna um inteiro. Com o mesmo nome do meu .h, esse era o meu arquivo pilha.h. Vou fazer o pilha.c agora. No pilha.c, aqui em cima então eu tenho o pilha.c, embaixo eu tenho o pilha.h, tá? No pilha.c eu vou incluir o pilha.h com aspas duplas, tá? Por que aspas duplas? Porque eu estou incluindo um cabeçalho. O arquivo .h é um arquivo de cabeçalho, a gente chama, né? Um arquivo de interface, um arquivo de cabeçalho. Esse arquivo, ele está na pasta, ele é um arquivo meu, né? Que está nessa pasta aqui, ele não é um arquivo do sistema, ele não está instalado em algum lugar especial. Senão a gente usava aqui nenhum STDIO, que a gente faz assim, né? A aspas diz que eu vou procurar nessa pasta aqui, tá? E eu vou, aqui sim eu vou implementar, aqui eu preciso definir o tamanho da pilha, tá? E eu vou, de novo, repetir o protótipo, dessa vez definindo a função, né? Esse era o push, daí eu tenho que implementar o código aqui, tá? Ver que eu não terminei com um ponto e vírgula, tá? Que nem lá embaixo, eu abri as chaves, né? E aqui eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma variável para pilha, daí eu tenho que ter o topo. Tudo isso é de uso interno, nunca uma pessoa, a pessoa só vai usar a interface lá embaixo, certo? Então, essas variáveis só ficam nesse arquivo .c aqui, tá? O que mais? Eu preciso um array, né? Se eu quero usar um array. Tá. E no push, então, como é que era o push? Pilha, na posição do topo, recebe x. Topo, mais, mais. Lembra? Ele sempre aponta para a próxima posição vazia, né? Primeira posição vazia é zero. Quando eu coloco alguma coisa ali, daí eu já incremento ele. E o pop? O pop só recebe o valor que está no topo e decrementa o topo, né? Na verdade, decrementa primeiro, porque o topo está sempre apontando para a próxima vazia, né? Então, eu quero antes dessa. E eu retorno o valor de pilha onde está no topo. Ok. Então, aqui eu tenho o push, o pop. Eu tenho o topo, eu tenho o array, eu tenho esse define aqui que diz o tamanho da pilha, né? E eu incluo lá aquele .h, que está ali embaixo, que só é os protótipos, tá? Tá? Então, eu estou com dois arquivos aqui, o pilha.c e o pilha.h. E daí, vocês viram que eu não usei a pilha ainda, eu não fiz o main, tá? Para fazer o meu programa, tá? Nesse meu programa, eu quero imprimir alguma coisa na tela. Aí sim, né? E eu quero usar a pilha. Incluo a pilha.h. Ele vai inserir quatro números e pronto, vai remover quatro números. Insere quatro e remove quatro, tá? Estou usando a pilha daí, tá? O meu programa, o main... Geralmente, a gente tem o return zero ali no final, né? Esse meu programa, que tem o main aqui, tá? Ele é... Ele ficou bem mais limpo, né? Eu não estou definindo constantes e coisa e tal. Eu só estou incluindo o pilha.h ali em cima, né? Outra coisa que é curiosa, é que eu não faço nenhuma referência a pilha.c, tá vendo? Só tem o pilha.h. Se eu for ver o pilha.h... Vamos abrir o pilha.h aqui. Olha só, na minha esquerda, a gente tem o pilha.h. Ele só tem duas linhas, tá vendo? Na verdade, quatro, porque eu deixei uma linha em branco em cima e outra embaixo. Mas assim, só tem duas linhas de código, né? E aqui na direita... Aqui na direita, eu tenho o meu prog.c, né? Ele só inclui pilha.h. E o pilha.h não inclui nada. Não inclui absolutamente nada, né? Esse pilha.h... Eu posso até tirar essa linha em branco aqui e pronto. Esse pilha.h só define os protótipos. Não tem... Não explica o que a função faz. Tá vendo? Tá. Aí, como é que compila esse trem aqui, né? Vamos chamar assim. Como é que compila esse trem aqui? Tá? Eu tenho três arquivos, certo? Eu tenho pilha.c, pilha.h e prog.c. Lembra que o pilha.c também inclui pilha.h, né? Ele que define o que acontece... Eu vou tirar as linhas em branco só pra eu caber na tela, tá? Ele inclui o pilha.h. Ele define essas coisas e tal. Ele implementa a pilha com as funções push e pop. Tá vendo? Tá. Esse é o pilha.c. Ele inclui o pilha.h. O prog.c também inclui pilha.h, tá vendo? Prog.c. Também tá aqui, olha, incluindo pilha.h. Né? E daí ele tem o main e ele chama, daí as funções push e pop, tá? Ou seja, o prog.c inclui pilha.h e o pilha.c também inclui pilha.h. O pilha.c implementa a pilha. O prog.c usa a pilha. O pilha.h define a interface entre os dois. Eu tenho um programa que define alguma estrutura, alguma coisa que... Uma função, uma coisa que eu acho que eu quero usar, que é importante, né? Nesse caso aqui, o pilha.c. E eu tenho outro programa onde eu quero usar essa coisa. E o pilha.h define... Ele tira, ele esconde tudo aquilo. Ele esconde todos os detalhes de implementação daquela estrutura. E só expõe, só deixa visível pra quem vai usar, as duas funções, que é push e pop. Como é que a gente compila agora? A etapa de compilação, e agora eu vou ser bem enfático, tá? Porque geralmente a gente fala de uma forma mais, assim, solta. A gente diz, ah, vou compilar. Na verdade, a gente significa compilar e linkar, tá? Eu não vou botar esse "-o", aqui, tá? Eu vou só compilar. Então, é "-c", tá? É só a parte de compilação. Eu posso compilar o prog.c, tá? Compilei. O que que ele fez? Ele gerou esse prog.o, que é o código de máquina do prog. Isso aqui não é um arquivo executável ainda. Ele só... ele transformou em código de máquina tudo aquilo que tá no main, né? Nesse prog.c. O prog.c é onde eu tenho o meu main, tá? A parte da pilha não tá aqui ainda. Nesse prog.o, quando chega a parte que eu chamo a função push, ou a função pop, ele manda o PC pra um lugar que nem tem código ainda. É um lugar que tá vazio. Tá faltando coisa. Aí, eu preciso também compilar o pilha.c. Então, eu tô com o pilha.o e o prog.o. Agora, sim, com esses dois, eu posso juntar eles e criar um executável. Tá? Eu posso linkar eles, tá? Então, como é que eu faço isso? GCC menos o. Aí, é só a etapa de linkagem, né? Mais compilação. A compilação já foi feita, né? Eu só preciso linkar eles. Eu vou, na verdade, colar eles um no outro, né? E daí, aquelas funções que o prog chamava, ele vai conseguir agora executar. Porque vai tá no pilha.o. Né? As funções de push e pop. Tá? Então, eu vou chamar, posso chamar de prog a saída, tá? E o que eu quero compilar? Eu quero compilar prog.o e pilha.o. Desculpa, linkar, né? O que eu quero linkar? Quero linkar prog.o e pilha.o, que já foram compilados, tá? E eu vou chamar a saída, menos o de output, né? A saída eu vou chamar de prog, tá? Aí tá aqui. Ficou em verdinho agora, porque aqui no Ubuntu, né? Os executáveis ficam nessa cor verde aqui. Aí depende de como vocês configuraram o esquema de cores de vocês, né? Mas aqui nesse esquema de cores tá verde, né? Aí eu posso executar agora o prog e ele vai imprimir os números de trás pra frente. Porque lembra que a gente inclui, né? E a gente vai removendo. O último incluído é o primeiro a ser removido, né? Então é uma pilha, ela sempre tira de cima, tira do topo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí